Ninguém gosta de saber que foi traído, mas muita gente é traído sem saber. É verdade. Agora, o que é pior? Uma traição ou uma mentira? Por quê? Se eu chegar para você e falar assim, Júlio, eu te traí. O que é isso? Em primeiro lugar, lealdade. Os impulsos, quando a gente fala de traição, normalmente remete a sexo. Não consegui controlar os impulsos e transei com outra, com outra, com outra. Isso é uma traição, um tipo, uma espécie de traição. Se eu fingir que está tudo certo, já estou errando de novo, estou mentindo. Agora, chegar para a pessoa e falar assim, eu te traí. Isso é lealdade, isso é algo valiosíssimo. Por quê? Você incorre nos impulsos, no erro do impulso sexual, do impulso da raiz humana. Agora, quando há um desenvolvimento moral, existe o tal de falar a verdade. E a lealdade, quem nos cobra muito sobre lealdade, ou quem nos incentiva sobre lealdade, é Dom Carlos Ramirez. Ele falou assim, ele não gosta de mentira. Ele não gosta de mentira. Ele fala, você pode errar quantas vezes for. Mas não minta, fala a verdade. Seja verdadeiro, em primeiro lugar, com você. Porque você estava falando agora, a pessoa que trai, a pessoa que comete esses erros, em primeiro lugar, ela está traindo a si própria. Sem dúvida. Então, quando você usa dessa capacidade da lealdade, aí sim você está mostrando que você é capaz de ser melhor. E de, em primeiro lugar, ser digno do perdão. Sem dúvida. Olha só, eu só quero acrescentar uma coisa. Existem pessoas dizendo ali, eu não perdoo traição. Eu só, não tem problema. Eu só quero deixar claro o seguinte, quando você simplesmente tira a mágoa do coração, você já perdoou. O perdão não significa, como você citou aí, vai, vamos trazer para o lado marido e mulher. Sim, sim, é disso que eu estou falando em primeiro lugar. Se houve ali, a pessoa chegou para o outro e disse assim, olha, você me traiu. Ou eu te traí. Foi um impulso, não aconteceu, eu te traí. Ué, se a pessoa, ela não quiser mais o convívio de um casal, isso não significa que você não está perdoando. É a minha visão, tá? A pessoa pode chegar e dizer assim, tá certo, você me traiu, poxa, foi fraco, eu procuro sempre te suprir, enfim. Então, vamos fazer o seguinte, segue tua vida em paz, eu vou seguir a minha, está tudo certo, eu continuo gostando de você, mas eu prefiro que tenha essa confiança. Segue o teu caminho, está tudo certo. Eu não vejo que isso seja o não perdoar. É a minha visão. Não vejo, não vejo. Se de repente ela tirou aquela pessoa, ela precisa que a pessoa seja honesta e que não caia nas tentações. Mas o que ela não pode, ela não pode, de maneira nenhuma, é sair da relação magoada, triste, revoltada com aquela pessoa que foi fraca naquele momento da tentação. Ela foi fraca? Tá bom, não é? Mas ela pode ter o todo direito de dizer assim, olha, eu não quero por quê? Por que eu não quero? Porque eu tenho raiva de você? Não, porque eu não tenho mais confiança. Então, aí é um problema que ela tem. Ela não tem mais confiança naquela pessoa que teve a fraqueza de ter um relacionamento extraconjugal. Ela não tem confiança. Então, para viver num relacionamento sem a confiança, é melhor que não esteja. Mas nunca saia revoltada com o ato. Tá bom. É assim o meu pensamento. É essa a postura a qual eu teria diante de uma situação como essa. Mas de maneira nenhuma é sair com sentimento ruim. Então, quando se fala de perdão, gente, perdão. Como eu disse aqui, traição é a pessoa se traindo em primeiro lugar. Depois atinge aquele que foi traído. Mas primeiro se atingiu. O perdão também é do mesmo jeito. O primeiro, a primeira pessoa beneficiada com o perdão é quem perdoa. E a proposta do perdão é para você. Não é perdoar o ato errado da pessoa apenas. É perdoar, é tirar do teu coração aquela energia negativa que ficou em você. Isso não é dar o salvo conduto para quem errou. Não, perdoou. Não, está tudo certo. Continua. Por exemplo, você matou uma pessoa, está tudo certo. Eu te perdoo porque eu sou cristão. Não, isso é burrice. Não é ser cristão. Se a pessoa infringir uma lei, ela tem que responder pela lei. Ela pode sim. Ela vai ser julgada. Se ela realmente cometeu aquele ato, ela vai ser julgada e condenada pelo ato errado que ela teve. Mas olha só o que o Rúlio fez a gente, o que provocou em nós. Quando ele falou de traição e tal, que nem era o foco do programa, mas isso é interessante porque você gosta de polêmica. Olha a polêmica que causou aqui. Olha só como as pessoas ainda comentam e têm uma dificuldade de aceitar esse tipo de ideia. Então, quer dizer que ainda precisamos estudar exaustivamente sobre o tal do perdão de Cristo. Perdão que quando você errar, não sei o que, oferece a outra face e tal. O que é a outra face? Mostrar que você é realmente digno de um outro olhar, de uma outra oportunidade. Então, são temas a se estudar, porque isso de fato provoca sentimentos adormecidos dentro das próprias pessoas que se consideram religiosas, espíritos. Perceba como é algo ainda que... Ah, a orelha como está quente aqui. Ah, muito bem. Polêmica, você não queria polêmica? Olha como é fácil a gente já polêmica. Partido da Unión. Não é muito bem. Apoio da Unión. Apoio da Unión. Amém.